Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar de vários bugs que ocorreram ontem aí para muitos jogadores na hora de logar no jogo, entrar na partida, colocar itens no vestiário, enfim né, muitas pessoas nem estavam conseguindo jogar Fortnite ontem, mas felizmente todos esses bugs do serviço do jogo já foram corrigidos, menos o bug do Clube Fortnite. Olhem só o que a Epic Games escreveu no Twitter, Logins, pareamento de partidas e serviços do jogo voltaram ao normal. No entanto, as assinaturas do Clube Fortnite permanecerão temporariamente desabilitadas. Atualizaremos vocês assim que o recurso for reabilitado. Nenhum impacto é esperado para assinantes atuais. Ou seja, no momento aqui da gravação desse vídeo, pelo menos, a gente não pode assinar então o Clube Fortnite. Quem não tem o Clube, não pode assinar no momento, mas quem já tem o Clube não vai ser afetado, como eles comentam aqui, não vai ter nenhum impacto para os assinantes atuais. Então assim que o Clube for liberado de novo, para você poder comprar e tudo mais, eu atualizo vocês por aqui. E um detalhe muito interessante do Clube Fortnite, é que ontem a Epic Games praticamente confirmou para a gente que o pacote do Clube no mês de janeiro de 2021 vai ser, de fato, o conjunto da skin do Arrow. Olhem só o que eles escreveram ontem à noite. O pacote do Clube de janeiro foi inadvertidamente liberado mais cedo para alguns jogadores. O pacote do Clube será liberado para assinantes ativos do Clube Fortnite a partir do dia 31 de dezembro, no último dia do ano. Estamos investigando por que isso aconteceu e traremos mais informações assim que possível. No vídeo de ontem eu falei para vocês que o Arrow vai ser lançado no futuro, a skin dele já foi vazada, justamente porque alguns jogadores já tinham recebido o Arrow na conta e não sabiam o motivo. Então agora a Epic Games praticamente confirmou para a gente que foi por conta desse bug que a skin do Arrow apareceu em algumas contas para a galera que assinou a mensalidade, porque, pelo jeito, o conjunto do Arrow vai ser o pacote exclusivo do Clube Fortnite no mês de janeiro de 2021. Então, se você gosta bastante do Arrow, a skin está aparecendo agora na tela para vocês. Pelo jeito, vai ter picareta, mochila do conjunto também. Então, se você curte o personagem e você, no momento, não é assinante do Clube Fortnite, você pode assinar no próximo mês e já receber na conta a skin do Arrow e os outros itens do conjunto. Tipo assim, não é 100% confirmado que o Arrow vai ser, de fato, exclusivo do Clube, no mês de janeiro, mas eu acredito que sim, já que tudo está batendo. Então, realmente, faz muito sentido. Mesmo assim, se tiver outras informações no futuro, eu comento no canal. Então, já deixe embaixo nos comentários o que você acha da possibilidade do Arrow ser uma skin exclusiva do Clube no mês de janeiro. Se você gostou disso ou não, se você preferir que a skin fosse lançada na loja. E aproveitando aqui o assunto de itens, acho bom avisar vocês também que hoje à noite vai ser lançado na loja as skins do The Walking Dead. Bom, o trailer foi anunciado durante o The Game Awards e ontem, pra quem não percebeu, apareceu no mapa ali perto do Bosque Choroso um novo portal, né, vou dizer assim, criado pelo Ponto Zero que dá no mundo ali do The Walking Dead, tá ligado? Esse portal apareceu no trailer que foi anunciado durante o The Game Awards. Eu achei um detalhe bem interessante que eles colocaram no mapa, né, como dá pra ver aí nessa gameplay de fundo. Esse portal, né, não tem como você entrar nele, tipo, é apenas um teaser, né, indicando que o The Walking Dead vai chegar no jogo. E já foi anunciado pela própria Epic Games que a skin do Daryl e também da Michonne vão ser lançadas hoje à noite, no dia 16, aí na loja de itens do jogo. Só que no momento não é confirmado qual vai ser o preço das skins. Eu acho, né, que se cada uma for vendida separadamente vai custar 1.500 E-Bucks, mas por enquanto nada confirmado. Mas também, né, pode fazer parte de um pacote, um pacotão. A gente não sabe ao certo ainda. Mesmo assim, se você é muito fã aí do The Walking Dead, né, fique ligado que esses dois personagens vão ser lançados na loja aí de hoje à noite. E, gurizaram, uma notícia muito boa pra quem joga Fortnite nos consoles que foram lançados recentemente, é que agora você pode habilitar no jogo o suporte para 120 FPS. Olhem só o que a Epic Games colocou lá no site deles. Com o lançamento da versão 15.10 do jogo, adicionamos suporte para 120 FPS nos modos Battle Royale e no modo criativo, no PlayStation 5 e no Xbox Series X e S. Para jogar os modos Battle Royale e criativa 120 FPS nessas novas plataformas, acesse as configurações de vídeo do Fortnite e habilite o modo 120 FPS. Para manter o jogo a consistente 120 FPS, a resolução máxima no Xbox Series X e no PlayStation 5 é reduzida de 4K para 1440p nesse modo. Configurações de sombras pós-processamento e distâncias de streaming são ligeiramente reduzidas, mas as nuvens volumétricas, a iluminação lateral e o sombreamento de alta qualidade continuam habilitados. Jogadores de Fortnite no Xbox Series S podem habilitar o modo 120 FPS a uma resolução de 1080p. Se o modo 120 FPS estiver desabilitado, a resolução máxima aumenta de 1080p para 1200p em todos os modos de jogo. No modo 120 FPS no Xbox Series S, a resolução das sombras e outras configurações são reduzidas e as nuvens volumétricas são desabilitadas. Observação, jogadores precisam ter um monitor compatível com uma taxa de atualização de 120 Hz para habilitar o modo 120 FPS. Se você estiver jogando no Xbox Series X e S, certifique-se de habilitar 120 Hz nas configurações de exibição do seu console. Então está aí uma notícia bem legal para quem joga alguma dessas plataformas. Você já pode habilitar o modo 120 FPS, obviamente, se você tem algum monitor compatível. E rapaziada, outro assunto que eu quero comentar é sobre duas novas armas exóticas que possivelmente vão chegar no jogo durante o evento de Natal. O evento ainda não começou de fato, possivelmente vai começar nos próximos dias e de acordo com o Leaker Mango e como dá para ver na tela, duas armas exóticas vão aparecer no mapa, obviamente, a gente vai comprar elas com os NPCs. A gente não sabe quais NPCs vão dropar essas armas, mas o que importa é que elas já foram vazadas. Uma delas vai ser um rifle de assalto de rajada que, de acordo com ele, vai congelar, entre aspas, os inimigos. Talvez vai reduzir a velocidade aí que os inimigos vão caminhar, correr pelo mapa. E a outra arma exótica que vai ser lançada é uma SMG chamada Frozen, que, de acordo com ele, vai ser uma P90 que, quando a gente atirar nos oponentes, vai dar o efeito deles ficarem deslizando, tá ligado? Então, tá aí duas armas exóticas que vão chegar, possivelmente, já nos próximos dias e eu acho que elas vão dropar com novos NPCs. Porque ontem, quando teve a atualização 15.10, eles colocaram duas armas exóticas também aí no mapa, uma delas que é uma Sniper Sopro do Dragão e a outra, então, que é o Lançador de Bola de Neve. O Lançador de Bola de Neve a gente encontra somente com o novo NPC do Boneco de Neve que foi colocado ontem no mapa e a Sniper a gente encontra agora com a Renegada Flamejante. E a Epic Games já confirmou que na próxima semana vai aparecer um novo NPC no mapa, pelo menos. Então, como vai dropar um novo NPC, possivelmente, com ele, a gente vai encontrar uma dessas duas novas armas exóticas. Então, assim, que elas, de fato, forem colocadas no mapa, onde que a gente vai poder encontrar elas e tudo mais, eu atualizo vocês por aqui, ok? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você gosta bastante, né, da skin do Arrow, pra você ficar ligado, que provavelmente a skin, né, vai ser exclusiva no mês de janeiro, né, pra galera que assinar, então, a mensalidade. E, é claro, né, se você gostou do vídeo, deixa o like, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ciente que hoje à noite vai ser lançado na loja, então, as duas skins do The Walking Dead, tanto o Daryl, como também a Michonne, e dois personagens que o pessoal, né, gosta bastante aí na série. Então, é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!